Pela primeira vez, o tricolor cearense jogará a cobiçada Libertadores. Dificilmente alguém apostaria num 2021 histórico pro Fortaleza ao ver a luta contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileirão do ano anterior. Até que a chegada de um argentino mudasse os rumos do tricolor cearense. Em duas semanas de trabalho, Juan Pablo Voivoda já cantava como campeão estadual. Com um estilo consistente e intenso nos jogos, o Fortaleza de Voivoda terminou o Brasileirão na quarta colocação, a melhor posição de um time nordestino desde a era dos pontos corridos. Não foi mágica, foram jogadores. Também encontrei clube com muita organização e comprometido com o dia a dia. A transformação do Fortaleza não está apenas nos resultados. Na verdade, tudo isso é consequência de um trabalho de gestão que acontece há pelo menos cinco anos, desde a Série C. Os acessos, títulos, campanhas, recordes, são premiações de quem fez bem o dever de casa. Até pouco tempo, nada disso aqui existia ou existia de um jeito bem diferente. Que o diga o Cícero. Há 21 anos, ele é o responsável por deixar sua segunda casa em ordem. O vestiário do clube. Rapaz, não mudou muita coisa não, só tudo, em geral. Já passando por dificuldade, mas dos melhores dias que estamos vivendo hoje. Nada era assim, era muito mais precário. Então, essa evolução dentro de campo condiz muito com aquilo que o clube também se estruturou para o lado de fora. Todo o centro de excelência, que são os vestiários, o próprio refeitório aumentou muito hoje. Mudou da água para o vinho completamente. Organização tanto na estrutura como nas finanças do clube. Todos que estão aqui têm metas e objetivos a cumprir dentro do clube. A gente cuida de cada centavo do clube como se fosse próprio. Princípios de gestão e equilíbrio financeiro são fundamentais. Em 2022, há libertadores inéditos para o Fortaleza. Será realidade? Um novo momento na história do clube, mas sem entrar em euforia e gastos descontrolados. É ou não é, Voivora? O próximo objetivo do Fortaleza é seguir em competições internacionais. Precisa ser passo a passo. Às vezes um grande salto não é bom. Precisamos manter o que estamos fazendo e agregar. Estrutura, investimento consciente, planejamento, metas bem definidas. Vocabulário empresarial cada vez mais presente no futebol. E a partir dos exemplos que vimos, fica a lição de que quem não tratar de arrumar a casa e mudar antigas práticas de gestão, vai ficar para trás.